E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Firecrack 4, pessoal, da nossa campanha e a missão de hoje é para o Willis, pessoal, no último episódio a gente ficou doidão lá com aqueles dois malucos, né, com o Yogi e com o Red, e hoje vamos fazer mais uma missão pra esse outro maluco aqui, que é o Willis, né, esse é o maluco mais influente. Reta final, jovens. Beleza, é a nossa última missão pro Willis, que estranho, né, vai ser rápido a participação dele nesse jogo. Que bom, prefiro que seja assim, vamos já, eu já tô focado no fim desse jogo já, jovens. Fato, sua mãe era uma Hakuna Matata, ou seja, lá como chamam as jovens hoje em dia. Fato, sua mãe espionou o Paga, mesmo gostando do cara. Fato, seu pai era um patriota e nunca conhecia um patriota que não fosse filho da puta. De resto, hum, outro tenente da Yuma precisa de uma lição. Cuide disso! Rapaz, revelações, hein, do Willis pra gente. Aparentemente o nosso pai era meu filho da puta e queria matar nossa mãe, né. Caralho, morte de cima. Enfim, se embora pro nosso próximo objetivo, estamos no templo de Akash. Templo de Akash. Tá, pra onde que eu vou? Não sei, eu estou perdido. Estou perdido, jovens, estou perdido. Não, já achei, já. Boa, eu usei o wing switch pra chegar até o monastério. Usei ele pra mudar a inclinação e seguir a no ar. Eita porra, o que é aquilo ali? Caralho, tem um helicóptero, mano. Eu até podia ir direto ali pra cima, mas eu acho que eu vou tentar um caminho. Será que eu consigo vir por fora aqui ou não vou conseguir? Caralho, fazer um wing switch nos Himalaias é extremamente perigoso, velho. Beleza, perfeito. Ou não. Ai, caralho, perdi o controle. Beleza, pessoal, chegamos. Beleza, então, além de tudo, estamos passando uma mensagem, certo? Eu vou vir por cima. Tô vendo um Yak ali, talvez ele me ajude. Eu vou tentar achar um caminho alternativo, né? Eu tô com uma sniper consilencioso, qualquer coisa, mas o meu objetivo é matar o cara na faca. Olha a faca! Nossa, você é muito velho, né? Já achei o meu alvo ali, ó. Tá ali no alto. Deixa eu ver até onde será que ele tem guardas. AJ, não tava brincando quando disse para abrir o alvo todinho. Preciso que deixe o corpo intacto. Armas explosivas causam dano demais. Então terá que usar uma lâmina. Chegou a hora de botar a mão na massa como antigamente. E pra que precisa do corpo intacto? Ah, AJ, não mentirei pra você. Eita. Fiquei até com medo agora, mas tudo bem. A gente vai dando a volta aqui por fora. Deixa eu ir na base do arco, porque eu quero conhecer alguém... Opa, ali, ó. Um, dois, cacete. Tá. Pera aí. Eu acho que eu vou me esgueirando. Qual a chance deles me verem? Eles estão no meio do negócio ali. Só tem esses dois mesmo, né? Só. Tá, então vamos matar um por vez, assim, ó. Ah, puta que pariu. Eu já fudi tudo, já. Ai, ai, ai. Ferrei tudo, mano. Oh, eu não sei porque eu tô errando essas flashes, tipo... Toscamente. Puta, me fudi bonito. Pior que ele sabe onde eu tô, né? Pra piorar a situação. Ó, o dali de trás já tá pegando proteção. Vou ter que matar o cara na faca. Caceta. Puta, eu não sei porque... Cara, sem maldade, eu não faço ideia do porquê que eu errei essas flashes, tipo, tão vesgamente assim. Mas tudo bem. Ele tá fugindo? Não, né? Vamos lá, vai. Deixa eu deixar a Granadex pronta aqui. Opa, eles não sabem onde eu tô de novo. Da hora. O barulho da montanha me atrapalha. O justa seria... Olha ali, ó. Tem uns é a Ruela ali, ó. Vou deixar eles ali me procurando e vou embora. Foda-se. No máximo eu vou de besta. Ai, que besta. Eles tão me procurando lá do outro lado. Talvez essa seja a minha vantagem. Ai, ai. Ai, ai, ai. Me viu, me viu. Não me viu. Não me viu. Beleza, deitei o outro. Ah, o vacilão procurando do outro lado ali, ó. Vamos lá, cheguei. Iá! Peguei. Willis, peguei ele. Tirei a foto dele. Muito bom. Me encontre lá embaixo. Aproveite a viagem. Beleza. Agora acho que eu vou ter que descer de wingsuit, né? Tinha uma descida por ali. Cheguei com a metralhadora só pra evitar dor de cabeça. Ai, 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 ai. Quase me viram. Não viu. Bora, vai. Foda-se. Caralho. Ai, 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 ai. Nossa senhora, eu quase bati, velho. Meu Deus, que difícil, cara. Nossa. Por baixo da pontinha. Beleza. Tá, e ai, qual que é o meu objetivo? Já perdi já de vista. Que beleza, o objetivo sumiu, jovens. E ai? Tá, passei por mais uma pontezinha. Mano, que loucura. Sério, eu tô descendo os Himalaias com uma wingsuit. Eu acho que isso é o ápice da insanidade de qualquer ser humano, jovens. Meu Deus. Ferrou. Sujou, sujou. O helicóptero chegando. Passei. Nossa, velho. O barulho é muito tenso, mano. Ai, ai, ai. E agora? Ferrou. Passei pela pedra? Passei. Nossa, eu tô vendo agora o objetivo ali. Vamos lá. Calma, Patéflon. Mano, se eu errar aqui, fodeu, velho. Encostar numa árvore na velocidade que a gente tá aqui já é a morte. Marvore não numa pedra. Ai, caralho. Eu tirei uma fina. Nossa senhora. Acalmou. Agora é só finalizar ali, ó. O Willis tá ali, ó. Ué, eu não mandei ele soltar o negócio? O paraquedas? Mas tudo bem. Eu gosto de soltar mais em cima da hora. Nossa, moleque. O que que foi isso, hein, velho? O que que foi essa fuga, jovens? Meu Deus. Já eliminou de vez o alvo? Sim. Dei um jeito no cara. Agora vamos atrás da Ilma? Pense nessa informação como seu último pagamento. Você anda assassinando ativos da CIA esse tempo todo. É uma faxina geral. O Pagan já não representa uma ameaça clara e atual dos Estados Unidos. Precisamos apagar nossa presença em Kirat. Você fez um trabalho bom demais. Então tudo o que me contou é mentira. Sabe o que disse sobre sua mãe e seu pai? Era tudo verdade. O que eu te contei sobre a Ilma? Pode perguntar pra ela pessoalmente. Que porra você tá fazendo, cara? Sinto muito, garoto. Mas é como eu te disse. Todo patriota que eu conheço é um filho da puta. Caralho, velho. Que cuzão. Caraca, velho. Meu Deus, cara. Que filho da puta, mano. Esse Willy, sério. Eu tô muito puto. Desculpa, gente. Eu tô muito bravo. Nossa, que raiva que eu tô. Na cabeça dele? Dá pra ele respirar? Você fez uns furos pra ele não sufocar? Olá. Gostou de nosso tempo com a CIA? Bem-vindo, Durgués. Peço desculpas pelas acomodações espartanas, mas você anda sendo bem filho da puta, não é? Andando por aí com o caminho dourado. E coitado do povo. Ainda está magoado pelo que ele fez com o seu amigo macaco. Ah, qual era o nome dele? É... Demente? Doente? Dalmatan? Oh, Yetna. Desculpe-me pelo incômodo. Mas deixe-me convencê-lo disso, Yuma. Você está prestes a fuder os miolos do garoto. Que dá um pouco de açúcar nesse seu sanduíche de merda? Tanto faz. Você já viu ele. Ele ainda está respirando. Agora vai embora. Tem que trabalhar. Certo, certo, certo. Mas eu quero ele vivo. Com todas as partes que contam em tacas. Uma última coisa. Sabe, AJ, eu sei que isso é difícil, mas considere isso amor sincero. De prisão. Afinal, você tem uma suíte com vista espetacular. Ah, sim. E um conselho final. Eu não dormiria muito perto da borda. No chão. Por quê? No chão, porra! Eu estou no chão. O que está fazendo? O que é isso? O que foi isso? Mano, só tem filha da puta nesse jogo. Eu estou muito bravo, velho. Que isso? Que isso, velho? Mano, não olhe para baixo. Tipo assim, eu acho que eu estou doidão. Que isso, velho? O cara está se matando ali. Gente, que loucura. Construa um arpel. Mano, mano, que insanidade, velho, isso aqui, meu Deus. Ô, pulinho, do AJ. Gente, que loucura. Não dá para abrir isso aqui. Socorro. Não, eu não posso pular, né? Se eu pular, eu morro. Está falando para eu construir um arpel. Que loucura, jovens. Que loucura. Deixa eu ver o que está nesse papel aqui. Gala não está trancada, blá, blá. Ah, bullshit. Eu não consigo abrir a portinha aqui, velho. Eu tenho 10 tiros de alguma coisa. Socorro, gente. Alguém me ajudou. Eita, porra. Eita, porra. Que isso, velho. Que isso, velho. É um doideira se cortando, a outra... Espera aí. Isso aqui se passa em alguma coisa, ó. Já achei. Encontramos uma forma de descer a face da montanha. Tudo que precisamos é de um gancho e de uma corda. Tá, então eu preciso... Ah, ela está falando que esperaria até o anoitecer, beleza? Eu preciso de um gancho e de uma corda, beleza. Não acho que vai ser tão fácil. Ali, ó. Estou vendo ali o meu caminho. Mas eu não achei o gancho e a corda, gente. E aí? Aqui, ó. Ah, achei. É aqueles doideira lá que eu via no... É aqueles demônios doideira que eu via em Shangri lá, velho. Eu tô com medo, galera. Eu tô com muito medo, sério. Acho que eu não posso me aproximar tanto dele assim, não. Eu tô sem faca. É. Eu preciso esperar ele ir embora. Olha que merda, velho. Que coisa tensa, meu Deus. Caraca, velho. Sério, esse jogo tem uns bagulhos muito tensos, mano. Estou vendo mais fumaça e eu tô com o coração batendo. Mano, cada vez que a tela balança assim, o controle vibra, velho. Dá muita tensão. Eu vou por aqui, porque por aqui tem fumaça. Eu vou pela esquerda, porque pela direita tem fumaça, né, velho. E onde é a fumaça, a fogo. Ó. Nossa, eu sou muito profeta, sério. Eu fiz barulho. Será que eu podia ter feito barulho? Ali, ó. Achei alguma coisa. Acho que eu achei o gancho. Achei o gancho, beleza. Agora falta a corda. Meu Deus, tem muita fumaça aqui. Meu coração tá batendo mais forte. Tá, mas aqui pelo jeito é só a fumaça, ó. Socorro! Achei aqui uma saída. Ai, ai! Meu Deus do céu. Abriu a porta, calma. Eu tentei avisá-lo, mas ele não quis me ouvir. O amor dele por Estuari acabou com ele. Vocês viram, mano? A mãe do... Barulho. Ah! Ah! Sai daqui! Que medo da porra! Socorro! Socorro! Eu só preciso de uma corda, gente. Calma. Calma. Tá. Não tem nenhum desses criaturas aqui. Meu Deus do céu. Cadê a porra da corda, velho? Aqui, ó. Será que é isso aqui? Tem um cabo no chão. Não, um cabo elétrico. Aqui, corda. Não, não é corda. É uma estátua. Gente, vocês não fazem ideia de como eu tô tenso, mano. Ai, coração batendo forte. Tem bicho por aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tô com medo. Socorro. Saiu. Tá. Tem umas tumbas ali. Tem um bicho ali no meio. Será que a corda tá no meio da tumba ali? Eu vou ter que arriscar, né, velho? Não tô vendo nada. Pera, eu acho que eu tenho que chegar aqui. Tem que tá por aqui a corda. Tá, beleza. Passou a assombração ali maluca. Malandro. Não é que não. Ai, meu Deus do céu. Vai me ver. Não viu, não viu. Ou viu, não viu. Ah, filha da puta, me viu. Corre. Acorda. Acorda no cadáver. Acorda, me dá a corda. A corda tá aqui, ó. Em algum lugar. O cadáver, ele tá morto nas cordas. Tem que ser um sinal isso aqui, ó. Eu consegui o meu outro negócio no morto. Agora tinha que ser outro morto, né? Que porcaria, viu. Ali, ali, achei. A corda tá aqui, ó. Beleza. É, porra. Se eu tô com a faca, por que eu não matei esses bichos ainda? Beleza. Fiz o arpel. Bora. Filha da puta! Socorro. Socorro. Tinha um aqui, mas foda-se. Eu vou arriscar. Não, errei o caminho. Porta trancada. Cacete! Tô cercado. Tá, foda-se. Dá pra correr desses caras. Vamos correr, então. Meu Deus, meu Deus. Tá, ali é o lugar do arpel. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir, galera. Fica quieto, maluco. Mano, mas será que eu tô fugindo mesmo? Ou será que, tipo, isso é um sonho? Ai, caraca, velho. Caraca. Tá. Bom, pessoal. É o seguinte. Eu tô muito tenso. E eu quero muito saber o que vai acontecer. E eu aposto que vocês também. Então, ficaremos para o próximo episódio. Se você gostou, não esquece de avaliar. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês com a sua série de F1 e 4. E dizer que eu espero vocês numa próxima. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!